Ai meu Deus do céu, e agora nós estamos perdidas? Ai, ai, o sinal aqui não pega! Ai meninas, ai, eu não tô acreditando que não pega sinal nenhum! Ai Rainbow, por que você não conferiu a gasolina antes? Sim, querido, o que custava passar em um poço de gasolina e encher? Agora a gente tem que ficar andando a pé aqui no meio dessa floresta, estamos perdidas pra sempre! Ai gente, foi mal da próxima vez que eu confiro a gasolina do carro! E se tiver uma próxima vez, Rainbow Dash, por que nós vamos morrer aqui? Meu Deus do céu, meu celular não pega nenhum sinal! Meu, meu querido, ai meu Deus, como que eu vou postar os meus stories? Harold, eu não acredito que você tá preocupada com stories essa hora! Eu tô preocupada com ajuda! Ai, eu queria muito ligar pra Twilight, vai que ela sabe um feitiço de teletransporte ou algo assim! Ela é dona dos feitiços, vamos andando meninas, tem um monte de cavalinho aqui! Será que eles sabem alguma coisa? Ah, Votershy! Cavalinho? Nem precisa tentar, gata! A gente só quer sinal de internet, pelo menos um pouquinho! Cavalinho, me ajuda aqui, querido! Deixa eu subir do cavalo, que acho que fica mais fácil! Ai, não fica nada mais fácil! Ai, meu Deus do céu, aqui! Gente, eu não sei, eu tenho até... Mas, gente, tem uma área de acampamento aqui? Meninas, já sei onde eu vou morar pro resto da minha vida! O quê? Ai, meu Deus, vamos ter que morar na floresta! Pelo menos aqui tem bichinhos! Meninas! O que foi, Harriet? Consegui! Um pouquinho de sinal de internet aqui! Vamos ligar já pra Twilight! Deixa eu ligar aqui! Twilight, por favor, atenda! Ai, meu Deus, Twilight! Oi, querida, Twilight! Oi, Twilight! Quer flutter? Tudo sim, querida, e com você? Sério? Que legal! Esse bolo deve estar muito bom! É mesmo? Você e a Apple que fizeram? Meninas, o sinal já tá ruim! Peça na ajuda pro Twilight! Ah, quem é que tá gritando no fundo? É a Raymond, querida! Você sabe como ela é, sabe? Pois é, e aí, Twilight, como tá a cachorrinha da Apple? Ah, querido, o quê? Tá falhando! Fala mais alto! A gente não tá conseguindo te entender! Meninas! Ai, meu Deus, caiu a ligação! Ah, não! Eu não acredito, Harriet! A única chance que a gente tinha pra poder ligar pra alguém, você simplesmente perdeu seu tempo! Harriet, era pra gente pedir ajuda! Ai, meu Deus, como eu fui tola! Eu queria ser educada! Harriet, eu só pedi ajuda, eu não acredito! Não acredito, a gente vai ficar aqui pra sempre! Meninas! Hã? Essa voz? Essa voz é familiar! Meninas, o que vocês estão fazendo aqui, uei? Applejack, você também tá perdida? Oi, meninas! Hã? Eu estava aqui junto com a Applejack na casa dela, e a Harriet me ligou e ouviu os resmungos da Ribble Dash ouvindo pedir ajuda, mas pedir ajuda pra quê? Ai, eu localizei vocês, e eu vi que vocês estavam aqui pertinho! O quê? Como assim? Eu não tô entendendo nada! Meninas, vocês estão no meu quintal! O quê? Como assim no seu quintal, querida? Aqui tá parecendo uma floresta! E esses bichos todos? E isso daqui? Applejack? É, vocês não tinham conhecido tudo da minha fazenda, não, uei? Aqui é o meu quintal! Ai, meninas, não acredito que vocês ficaram perdidas no quintal da Applejack! Que bom que eu tenho meu aplicativo de localização! Ai, eu não acredito nisso! Ai, eu entrando em desespero aqui! Ah, Applejack! Que for, Apple Dash! Ai, gato, uma coisa é certa! Acho melhor você trocar seu roteador, porque aqui o sinal é muito ruim!